Olá gente, meu nome é Andresa e hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos trabalhar com o S e o SS, a forma que é encontrado e a diferença que faz nas palavras. E para dar início a nossa aula, eu trouxe esse poema cor-de-rosa, muito bonitinho para a gente ver, tá bom? Então vamos lá. Cor-de-rosa. Cor-de-rosa está no rosário, na begônia, no boto solitário da Amazônia. Olha aqui o boto. Está nas margens de dezembro e nas coisas da infância. E ainda lembro. Está na roupa das meninas renascidas, nas bochechas do bebê, na pantera do desenho da TV. Olha aqui a pantera cor-de-rosa. Cor-de-rosa é o vôo do flamingo, o miolo do figo, as taxas de domingo, o leite com groselha, a gola desbotada de uma camisa vermelha ou o flamingo. Cor-de-rosa é cor-de-doce, e doce seria se cor não fosse. Então esse é um poema, tá bom? Que a gente trabalhou hoje. E eu espero que vocês tenham gostado desse... Vocês podem perceber também que nesse poema tem algumas rimas, né? E isso torna tudo bem mais legal. Então, qual é a sua cor favorita? Eu acho que a minha... Eu acho que a minha é branca. Pois é. No poema, há três animais cor-de-rosa. Quais são esses animais? Ele cita três animais lá no poeninha. Quais são? Vamos voltar lá. Ele cita o boto solitário da Amazônia, é o primeiro bichinho rosa. Esse existe mesmo, ele naturalmente é rosa. Ele também cita a pantera da TV, o desenho. Detalhe, gente. De verdade, verdadeira, não existe pantera rosa. Só o desenho, tá bom? E ele cita também o flamingo, que também é um passarinho que naturalmente também ele é rosa. Então, os três animais cor-de-rosa que são citados no poema são o boto, o flamingo e a pantera cor-de-rosa da TV. Além da cor-de-rosa, o que mais pode se chamar rosa além da cor? Há outras coisas que nós podemos... que levam o nome rosa. Tem a flor, não é isso? A rosa, que é linda, inclusive. E nós temos também pessoas que se chamam rosa. Então, tanto pessoas podem levar o nome de rosa. Tem uma mulher que eu conheço que o nome dela é rosa. Pois é. E assim também como as flores, né, que podem levar, podem ter a cor de rosa e a flor mesmo, ela é uma rosa. Tá bom? Então, é isso. Então, hoje nós vamos trabalhar essa questão do S e SS. Aqui nós temos um soldado. O soldado, ele começa com o S. Soldado. Então, o S, ele no início da palavra, tá bom? Ele tem a sonoridade, o som que ele emite, tá bom? É literalmente do S, é o soldado, tá bom? Então, soldado. Mas, quando o S, ele está no meio da palavra, entre as duas vogais, ele leva o nome de... ele leva o som da letrinha Z, ó. Então, aqui mesmo nesse caso, nós temos a vogal A antes do S e a vogal A depois do S. Então, quando o S estiver entre duas vogais, como aqui, ó, tá bom? Aí, ele leva esse som de T, tá bom? Então, aqui nós temos um osso. Osso. Olha, osso. Ele leva dois S's. Então, há palavras que, para ficar com o som do S ou só, ele fica com dois S's. Preste atenção. Se tirasse um S, sabe como é que a gente falaria? Osso. Porque esse S aqui estaria entre duas vogais. Então, ele ficaria com o som de Z. Mas, já que ele tem dois S's, ó, o, só. Então, fica o, só, tá bom? É isso. Quando for dois S's juntos, fica com o som de S, ó. Observe isso aqui. Sossego. Sossego no início tem o S. Para que dois S's? Se no início já é o som do S, né? Então, sossego. Aqui nós temos desenho. Nós pronunciamos com Z, mas é escrita com S, ó. De-ze-enho. E aqui é salada. Salada com S também está aqui no início. Não é verdade, então o som dele é de S. Esse é um assunto, assim, muito fácil, tá bom? Que vocês vão perceber mais, vão conseguir diferenciar à medida que vocês vão escrevendo. Então, assim, escrevam, reescrevam historinhas, leiam, procurem ler as palavrinhas, tá bom? Para vocês saberem diferenciar que com o tempo vocês vão estar tão habituados e acostumados que vocês, naturalmente, já vão saber se a palavra era escrita com S, com Z, com S, com S, só, tá bom? Isso é mais questão de prática, tá bom? E aqui nós vamos para uma atividade. Separe as palavras abaixo. Aqui nós temos algumas palavras que nós vamos separar por sílabas, tá bom? Que é casaco, girassol, sossego, salada e guloso. Nós vamos separar essas palavrinhas. Vamos começar por casaco, separando o casaco, ele fica com três sílabas, ó, casaco, tá bom? Já aqui nós temos girassol. Para separar a palavra girassol, nós podemos observar que tem dois S, tá bom? Quando uma palavrinha é escrita com dois S, o que acontece? Esse S e S, eles nunca vão ficar juntos. Eles sempre, quando for para separar sílabas, eles vão ficar separados. Então, ó, escrito com esse S aqui, e aqui, ó, um S ficou no final dessa sílaba, do girar, e esse daqui ficou no início da outra sílaba. Então, eles ficaram separados. Isso aqui é um fato, uma regra, tá bom? Todas as vezes que vocês forem separar sílaba, e for uma palavra com esse S, eles nunca irão ficar juntos, tá bom? Aqui nós temos também sossego, escrito também com S e S. Então, assim como esse daqui ficou separado, sossego, também vai ficar separado, ó, o S aqui e o outro S aqui. Eles não vão ficar juntinhos, tá? Agora nós temos salada, ó, salada. Então, para separar nós também temos três sílabas e salada. E guloso. Olha o som, guloso. Ele parece que é Z, mas é S. Então, guloso. A mesma coisa, três sílabas e ó, guloso. Tá vendo? Então, esse assunto é fácil. É mais questão de vocês prestarem atenção ao som das palavras, tá bom? E também treinando a escrita, viu? Então, nosso assunto de hoje foi esse, é SSS. Espero que vocês tenham aprendido direitinho, tá? E é isso. Aqui são algumas referências que eu utilizei para poder fazer essa aula. O livro que eu me enviei foi a coleção Eu Gosto Mais, Língua Portuguesa, do primeiro ano, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Um beijão. Tchau, tchau.